Benilson Souza, sou solteiro, lógico, pega várias mulheres. Várias novinhas. É, semifinal da Copa, deve ser futuro 2019, penalidade vai ser, vai definir aqui o adversário do time esporte, clube da RP, Botafogo do Baixinho, Andrade Esporte. Só lembrando que dia 14 de novembro, última novena de Betão, temos Filipão Ford, qualidade de fora galera, na quadra central de Betão. É a maior festa da região, é na quadra central de Betão, em organização Araújo. Também temos o apoio de Prefeitura Municipal de Corotá, Silvio Santos de Betão, Rafael Memória de Heriutaba, Pica Pau do Rio de Janeiro, Caroche de Guaraciaba do Norte. Alencada, Betão e Wellington das Águas de Betão, Lucivaldo Paiva de Mucambo. Para a primeira cobrança ali vai a Féria de Di. Do time do Andrade Esporte, goleirão Lagarta debaixo do gol, é semifinal. Quem vencer vai para a grande final contra o time Esporte Clube da RP, já está autorizado o Didi. Correu para a bola, olha a batida, bate, bate, é gol. Bola para um lado, o goleiro para o outro, o Gonzalez. O goleiro Lagarta engole, o Piranza, no pênalti do Didi. Aí fica fácil, Lagarta. A torcida invade o campo. Vai estragar o gramado aí da arena repetidora, o único campo do mundo que as traves ficam na lateral. Agora para a cobrança ali vai a Féria de João Paulo, ele que bate de pé na canhota. Goleirão Eric, mão de alface debaixo do gol, já está autorizado o João Paulo. Correu, olha a batida, é gol. Um piruzaço do Eric, Gonzalez. O Eric consegue tomar franga até nos pênaltis, meus amigos. Parece o Paulo Vítor do Grêmio. Agora vai ali o Hamilton, irmão da lenda, grande talento, Gonzalez. Eu dei só 1% do meu talento para ele, ele é mais ou menos. Hamilton, já está autorizado, olha a batida, bate, bate, é gol. E o César está passando, é mal ali, Gonzalez. Tem aqui passar mal mesmo, feio deste jeito aí. Agora vai a Fera Loura, ele que é dono do time, a máquina do time. Nós vamos para o Eric Velto lá do Baixinho, ele está no Rio de Janeiro tirando as férias. Já está autorizado o batão, olha o frango do Eric, Gonzalez. Eu nunca vi os goleiros tomar tanto frango, mal esse aqui na Arena RT, o Eric e o Lagarta. Também temos o apoio de Paulo Goi, Rádio Macambeira, Aime de Poeiras. Eliézio no Rio de Janeiro, Bado Berim no São Roque, Daniel Rato Homem Forte das Farmácias de Betanha. Denilson no Rio de Janeiro, Cláudio Roberto de Betanha. Douglas Melo de Croatã, Marcelo Variedades de Croatã. E as penalidades aqui na Copa TV Zé Futuro, semifinal, Andrade Esporte, Botafogo do Bastinho. Correu ali para a bola, olha a batida e gol. Agora é o seguinte, Gonzalez, se o Botafogo do Baixinho errar o pênalti, está eliminado o Andrade Esporte e está na final. Está tudo nas mãos do Eric, mão de alface. Se ele pegar, o Andrade está na final. Eu acho meio difícil, mas vamos ver, né? E ali vai o Baby, Gonzalez. O Baby, aquele mesmo da família dinossauro. E a fera Baby contra o Eric, Eric contra o Baby, bateu outro frangasso do Eric, Gonzalez. Três bolas e três gols no meio. Exatamente, os caras sabem que os goleiros são tão fracos que batem no meio mesmo. Estão nem aí, e é gol do mesmo jeito. Agora vamos para as alternadas. Vai iniciar ali o time do Andrade Esporte, é o Flávio Doide, Gonzalez. É o Pedinho, é o Pedinho, é o Pedinho. Corre o Pedinho, olha a batida aqui, tranquilidade do goleiro, Gonzalez, caiu para o lado errado. O goleiro com aquela tranquilidade que Deus lhe deu, caiu para o lado errado o Lagarta e fica fácil para o Pedrinho Feio fazer o gol. Fez com o cara Feio. Agora vai ali, o time do Botafogo do Baixinho parece ser o Robson. Está tão escuro que nós estamos só... Não dá para ver mais nada, Gonzalez. Destiguindo quem é. Já está autorizado ali o número 69, bateu, bateu, é gol. É o Jaciel, Gonzalez. Se não me enxerga daqui, Gonzalez, o Eric é que não pega um. Rapaz, aqui só vai acabar quando o sol nascer de novo. Agora vai a Fera Germano, Gonzalez. Ele tem um histórico ótimo em bater pênalti, nem um gol ainda na carreira. Nunca fez o gol de pênalti, só se foi hoje. Ele que já eliminou o time do São José várias vezes. Ele que era atleta do São José hoje está defendendo as cores do Andrade. Germano correu para a bola. Olha a batida e gol. Como você disse, Gonzalez, nunca errou um pênalti na vida, Germano. E eu fico me perguntando quando é que vai acabar esses pênaltis com esses dois goleiros horríveis. Agora vai ali o número 4 do time do Botafogo. Parece que é a onça, Gonzalez. Parece ser a onça, aquela onça pintada. A luta cheia, geralmente ela fica agitada. Se errar, acaba. Já está autorizado, olha a batida. Acabou. O time do Botafogo do Baxio perde aqui o time do Andrade Esporte e vai para a grande final. Dia 6 contra o Esporte Clube da RP. É justo, Gonzalez? É justo nada. Por que, Gonzalez? Porque são muito fãs a galera do Andrade Esporte. Mérito nenhum deles que ganharam nos pênaltis. E sem culpa do Lagarta de Fogo que não pegou nenhum. TVC Futuro. Onde o futuro é a morte. Até nunca.